Uma forma divertida, como a gente faz isso hoje. Todos vocês que estão aqui no palco e nas primeiras fileiras, eu quero que você imagine agora, que você ao invés de assistir o show, você veio fazer esse show para esse público maravilhoso do Santo Agostinho. Porque hoje você faz parte de uma banda, é, você faz parte de uma banda. Talvez você saiba tocar algum instrumento, ou talvez não, mas isso não importa, porque hoje a sua realidade é a seguinte, você sabe tocar muito bem o instrumento que você mais gosta, porque tem um instrumento que você mais gosta, e você sabe tocar muito bem esse instrumento, tanto que você faz parte dessa banda. Daqui a pouco, não agora, eu vou contar até três, e quando chegar no número três, você simplesmente, de olhos fechados, vai segurar o seu instrumento e se preparar para tocar para esse público maravilhoso. Um instrumento que você mais gosta. Um, dois, três. De olhos fechados, só segura o seu instrumento. Isso, violão, guitarra, só de olhos fechados. É, isso, cada um tem instrumento que a gente não conhece, tá pessoal? Vamos lá. E só segura o seu instrumento. De olhos fechados. Fechados. Pau. Fechados. Isso. Muito bem. Antes de você começar a tocar, você precisa afinar o seu instrumento. Então, afina o seu instrumento agora. Isso, vai afinando, afina, afina. Isso, ó. É violão, violino. Afina, afina. É violino, acho, não sei. É guitarra, é violino. Teclado, nosso tecladista parceiro. Isso, afina, afina, afina. Isso. Tem um sax aqui, acho que é sax ou flauta, não sei. Afina. Instrumentos afinados. Você faz parte de uma banda de jazz e começa a tocar o jazz. É jazz, vai, toca, 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 jazz. É jazz, vai, 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 vai. Vai, toca, jazz. Vai, toca, toca, teclado. Vai, nosso líder. Vai, toca, 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 toca. Isso, tá bonito, tá bonito, tá bonito. Vai, vai. É o sax, nosso líder. Vai. É batera, nosso batera aqui. Vai, batera. Vai, vai. Vai, vai, tocando, 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 tocando. Não sei o que que é. Vai, vai. Eu acho que é violino isso aqui. Vai, vai, tocando. Isso, tá bonito, tá bonito, tá bonito, tá bonito. Isso, vai, vai. Toca, toca, tá bonito. É o contrabaixo aqui. É o violão, violão, violão. Vamos lá, isso. Vamos mudar o ritmo. Vamos mudar o ritmo agora pro rock. É rock. Agora é rock. Vai, rock, rock. Agora é rock. Rebenta, rebenta, rebenta. Rebenta, 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 rebenta. É rock, 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 rock. Rock, vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Vai, batera, vai. Vai, vai, tocando rock. Vai, tocando rock. Toca. Ó, o tecladista aqui, ó. Não sei o que é. Vai. Toca, toca. Tá bonito, ó. É rock, tá bonito, tá bonito. Vai. Isso, vai, teclado. Vai, vai, vai. Essa aqui tá bonito, tá bonito. Vai. Vai. Presta atenção, banda. Presta atenção. É o mesmo instrumento. É o mesmo instrumento. Só que inverte a mão. Inverte a mão. É mais difícil. Inverte a mão. É mais difícil tocar. Inverte a mão. Inverte a mão. Inverte, inverte, inverte. Isso, inverte a mão. É mais difícil. Eu não sei. Acho que é bom gol aqui. Vai, toca, toca. É mais difícil. É o teclado invertido, vai. Inverte, inverte. É o sax. É o sax invertido. Inverte, inverte. Vai. Presta atenção, banda. Presta atenção. É o mesmo instrumento. É o mesmo instrumento. Só que em vez de tocar com a mão, você vai tocar com os pés. Toca com o pé. Com o pé. Com o pé. Toca com o pé. Toca com o pé. É com o pé. Ao invés de tocar com a mão, é com o pé. É não toca mais com a mão, é só com o pé. Copo é. Com o pé. Vai, vai, vai. Isso, é com o pé. Toca com o pé. Não toca mais com a mão, só com o pé. Vamos mudar o ritmo. Vamos mudar o ritmo. Vamos mudar o ritmo para o sertanejo. O sertanejo tocando com o pé. Toca com o pé. É com o pé. É o sertanejo com o pé. Vai. É com o pé. Está faltando os dois aqui. Vai. É com o pé. A gente vai tocar de uma forma diferente agora. Diferente. É o mesmo instrumento. É o mesmo instrumento. Só que a gente vai tocar diferente agora. Pega o seu instrumento. Ao invés de tocar com o pé, você vai tocar com a bunda. Toca com a bunda. Vai. Vai escada de... Vai. Toca com a bunda. Vai. Vai escada de... Vai. Vai escada de... Vai. Vai escada de... Vai. Toca com a bunda. Vai escada de... Toca com a bunda. Vai. Ele está limpando. Está limpando aqui. Vai escada de... Vai escada de... É o pandeiro aqui. Três, dois, um. Olhos abertos. os olhos abertos, uau, uma salva de pau, vai, caramba, que legal, pode encostar, peço para frente, isso, muito bem, eu quero que vocês imaginem agora aquele dia gostoso, pode ser na praia, pode ser no campo, aquele dia agradável, com aquela temperatura de mais ou menos 20 graus, sabe quando aquele solzinho das 9 da manhã começa a bater na janela, e esse dia promete, porque será o dia mais quente do ano, e a temperatura começa a subir a partir de agora, para 22, 23, 24, 25 graus, você começa a sentir o calor tomando conta do seu corpo agora, a temperatura continua subindo para 26, 27, 28 graus agora, o dia mais quente do ano chegou, e a temperatura vai subindo cada vez mais, você começa a sentir o suor escorrendo pela sua testa, aquele sol do meio dia começa a bater, e você começa a sentir a temperatura tomando conta do seu corpo a partir de agora, e o suor continua escorrendo pela sua testa, pela sua nuca, as suas mãos começam a transpirar, é um calor insuportável, 42 graus agora, o dia mais quente do ano começa a se abanar, só isso que te alivia, se abana, se abana, vai se abanando, só isso que alivia, 45 graus, é como se você estivesse no deserto, é muito quente, vai se abanando, se abana, calor atrai mosca, isso, um monte de mosca começa a passar, espanta as moscas na sua frente, espanta, abana o coleguinha do lado para ajudar, dá uma força, abana, abana o colega, ajuda o coleguinha, isso, 52 graus, ai que calor insuportável, e é claro, aquele ventinho gostoso no sul, começa a bater, e a temperatura começa a cair, vai aliviando cada vez mais, e a temperatura a partir desse momento começa a cair, para 30, 20, 19 graus agora, o dia mais frio do ano chegou, 18, 17, 16, 15, 10 graus agora, começa a sentir, aquele frio que vem de dentro do osso, um frio insuportável, é um dia mais frio do ano, ai começa a tremer de frio, muito frio, ai que frio insuportável, menos 2 graus agora, menos 2 graus, começa a tremer, que frio, o dia mais frio do ano, começa a abraçar o coleguinha do lado para ajudar, abraça o colega, só ele que te esquenta, só o coleguinha do lado que esquenta, menos 5 graus agora, 3, 2, 1, olhos abertos, e a temperatura volta completamente ao normal.